é só já se inscreva aí nesse canal me ajuda com que chegar a mil inscritos me ajuda aí eu vou eu vou falar nesse vídeo aqui sobre essa piscina que eu fiz essa piscina foi eu mesmo que fiz foi eu e eu só contratei um pedreiro para fazer a base dela mas o resto a cerâmica foi eu e meu irmão que foi feio mas tá vendo aí você quer ver a metragem dela ela tem essa piscina que tem de largura tem 3,10 e 3,80 de comprimento e 1,23 de profundidade 3,10 3,10 3,80 e 1 1,23 de profundidade aí aqui eu fiz uma eu fiz tipo um deck molhado uma escadinha porque eu não queria comprar aquela escadinha ré de de aço inox não não sabe eu acho feio demais aquilo é muito antigo a moda agora é fazer a própria escada na piscina aí eu fiz aqui fiz esse jardim aqui rodeando ela tá vendo aí a pessoa fala assim ah rapaz mas fazer uma piscina aí a pessoa fala assim ah rapaz mas fazer piscina gasta muito dinheiro aí gasta olha uma piscina dessa aqui no mínimo você gasta os oito mil reais só que aí vai valorizar no teu lote vai valorizar na tua casa cerca de trinta mil reais em cima e aí a pessoa que vai por exemplo comprar uma casa dessa aqui que já tem uma piscininha pronta ela não vai mais precisar de fazer a não ser que você precise fazer uma reforma trocar o piso porque no futuro eu pretendo botar um deck um deck daquele que controle remoto para fechar assim né para ficar bonita e também pretendo trocar essa cerâmica botar um porcelanato imitando madeira fazer um negócio bacana vou renovar esse jardim não vou tirar essas árvores mas a grama vou pôr uma nova para ficar arrumadinho né porque eu pretendo terminar na minha arinha ali ó minha arinha tá construção gasta dinheiro demais mas aí eu vou devagarzinho igual vim fazendo e aí dá de terminar legal aí aqui de capa e aí da renova aí você gasta com um cabra para vir limpar todo ele vem duas vezes por semana porque na vamos supor aqui no dia que ele vem limpar aqui é na na terça e na quinta na terça ele vem escova a piscina passa um vassourão passa o produto né e deixa decantando aí na quinta-feira ele vem com motor bomba porque essa aqui essa piscina aqui eu não fiz eu não fiz caixa de casa de máquina não sabe eu pesquisei muito na internet e aí o cara me falou que é bom para quem tem aquecedor né ou então vai fazer hidromassagem aí é bom outro detalhe também que eu não botei nessa piscina é aquecedor eu vou comprar e vou instalar em cima da minha casa ali um aquecedor solar para botar um aquecedor porque a água aqui desse coiá é minha água gelada numa figa para você entra dentro tem uma época do ano aqui que você entra dentro dessa água aí bicho parece que você tá levando uma pisa de se pode bugir a água geladinha danada planta é muito bom gente mas pia ali a paia lá no chão aí tá vendo uma paia ali ó carro dessa palmeira ali mas mas é bom a bunda das plantinhas aqui atrás passarinho e é muito bom aí o paçoca ali ó paçoca é que gosta é porque as corujas fica aqui em cima de liba aí vem para querer brigar com as corujas então tá aí essa piscina ela tem ela tem 3 e 10 de largura por 3 e 80 de comprimento e 1 e 23 de profundidade na verdade é 1 e 20 é porque botou a cerâmica e deu descontozinho de 3 de 3 centímetros mas é uma piscina muito boa não gasta água tá você que pensa aí que piscina gasta água aquela coisa toda não gasta água não você tem como reutilizar essa água aí viu gente não tem problema nenhum com relação a essa água aí aí você põe um jardinzinho bonitinho põe umas plantinhas eu pintei esse muro aqui mas até tem umas pragas nos colombianos ali ouvindo uma música real o povo chato da mãe desde madrugada aí você bota um jardinzinho bonitinho aí põe uns floradozinho fica uma casinha bonita arrumadinha rapaz não é casa de rico não é que fica bonitinho arrumadinho porque tudo manda é organização sabe se você tem organização você tem tudo se inscreve nesse canal deixa seu like comenta compartilha me ajuda a chegar a mil inscritos beleza outro detalhe gente que o pessoal pergunta muito compensa mais botar a piscina de aquela piscina de fibra por essa piscina de alvenaria gente eu digo o seguinte é melhor botar piscina de alvenaria tá aquela piscina de fibra apesar de que os caras não até 20 anos de garantia mas é uma piscina que ela ela rapidão ela dá problema entendeu aqui ó aqui teve um rachão aqui que foi porque esse lote aqui não era aterrado aí quando aterrei eu não soquei eu não acomodei bem a terra aí ele tá dando esse rachãozinho aqui mas nada que comprometa a estrutura da piscina tá então assim a a piscina de alvenaria ela dá muito problema não pode deixar ela seca não pode nada e eu ainda guardei o resto da cerâmica ali pra pra se no futuro eu precisar de fazer algum reparo na piscina aqui eu tenho eu tenho um estoquezinho de da do azulejo que eu botei nessa aqui tá tudo acolá tem do azul escuro e tem do azul claro né então foi aí que eu fiz ó meu lote é 300 metros meu lote é de 300 metros porque ele é ele é 15 de frente por 20 de profundidade então a casinha é pequena mas dá para você aumentar a casa e aí nesse cantinho de casa isso aqui foi tudo desenhado no computador sabe eu peguei o lote levei o projeto para o computador e desenhei no computador o projeto aqui então ficou igualzinho o projeto que eu fiz aqui inclusive até as plantas de ponta entendeu não faça olho nu não que não é bom não pega um caderno desenha um caderno ou vai no computador hoje em dia tem programa gratuito você desenhar projeto desenhar e para botar para poder botar em prática porque na mão não presta na olho nu não presta você ficar apontando ali eu vou fazer uma piscina ali vou fazer um fogão não sei o que não dá certo de jeito nenhum é melhor desenhar e fazer a plantinha tudo bonitinho para poder botar em prática mas tá aí ó a piscina de alvenaria numa casa é melhor do que a piscina de fibra tá se vocês querem saber disso piscina de fibra não presta não presta piscina de fibra a de alvenaria sim é uma piscina boa essa tá reforçada viu o piso dela ficou grossão assim muito mais do que oito centímetros o piso dela e é todo trançado na malha de aço tem que ter bem uma ferragem zinha muitas coluna muita cinta porque a água pesa entendeu água pesa demais e aí se você não fizer uma estrutura bem reforçada no futuro ela vai rachar e vai dar vazamento essa aqui ó tem mais de de cinco anos que eu tenho essa piscina nunca deu um vazamento tá e até hoje vou reformar ela todinha botar uns pisos bonitos botar um deck no controle remoto para ele vir lá daquela palmeira lá olha ele vai vindo ali vai fechar aqui no controle remoto aí tá fechou para cachorro não cai dentro criança beleza quando quiser usar só abre aperta o controle e ela vai abrir coisa bacana eu mesmo vou fazer isso não vou pagar para ninguém fazer não pessoal se inscreve no canal deixa seu like comenta e compartilha para eu botar mais dúvidas aqui para botar mais vídeo aqui legal para você beleza um forte abraço a todos